Boa noite, família saudável já. Meu nome é Flávio, eu faço parte do programa saudável já, efetivamente a partir do dia 2 de abril, foi quando eu iniciei realmente a prática no programa. Nesse período, um pouco mais, alguns dias a mais de três meses, os resultados foram excelentes, eu já consegui reduzir 16 quilos, né, e de alguns aí que eu ganhei em função dos probleminhas, mas na dificuldade que eu estava de perder o peso, voltar ao normal, eu consegui com muita tranquilidade, seguindo os ensinamentos do Alexandre, conseguir captar bem as mensagens, conseguir entender bem, e pela didática com que ele passou todas as vídeo-aulas. Para ajudar, eu optei também por ter a assinatura no Saudável Zap, e com o Saudável Zap também eu sinto que ficou até muito prático de resolver alguns detalhes, eu sinto que eu estou sempre aí com o Alexandre por perto, as respostas ele dá com muita brevidade e com muito conhecimento, muita didática, né, eu realmente estou muito satisfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.